Ah, minha nossa! Estou tão, 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 tão orgulhoso de vocês dois. Conseguimos, não é? A gente conseguiu? Eu pensei que estava tudo acabado. Nós nunca conseguimos a última peça da Canção da Terra. Eu pensei que sim também. Mas no final não importava. Quando vocês reached out, né, tentaram, né, se jogaram com a sua voz, sei lá, alguma coisa assim. O mundo todo respondeu e Eya os ouviu. Ela viu vocês todos trabalhando juntos. Só por um momento. E foi o suficiente. Justamente o suficiente para harmonizar com a sua nova canção. O que você cantou? Não era a Canção da Terra. Era uma coisa especial. Que apenas você podia ter feito. E mesmo depois de infinitos, infinitos... De universos começando e acabando e começando de novo... Eu nunca vi nada desse tipo. Por isso que estou tão orgulhosa de vocês dois. Ninguém nunca tentou como vocês tentaram. Não deveria nem mesmo supostamente ser possível. Mas vocês tornaram isso possível. Vocês mudaram as regras para sempre. Vocês deram esperança a tudo que existir. Isso é... Simplesmente tão especial. Ok. Então... Então foi. Foi. Vai back. Foi mesmo. Não era um... Oito atos. A gente jogou sete. Talvez tenha um último ato para fechar. As fadas viram os novos Overseers. É isso, né? Ha, ha. As fadas. Os fadas. Não sei. Bem, cá estamos. Você disse que queria verificar seus amigos, né? Dar uma olhada neles. Apenas me diga quando você estiver pronto para seguir em frente. Nunca pensei que viria o dia. Mas a paz está finalmente acontecendo entre Shandash e Rul. Se ao menos Hana estivesse aqui ainda para ver isso. Estou mantendo as intenções dela no meu coração. E tentando conversar no lugar dela. Quê? É, conversar no lugar dela aqui. Nunca foi fácil... Nunca é fácil com a teimosia da minha... Da mamãe... Da minha mãe. Mas eu suponho que... Isso era o desafio da Hala também. Ah, foi o Hala ou Hana? Agora eu já me perdi. É simplesmente tão bizarro. Estou sentado aqui conversando com a rainha bruxa. Como se ela fosse uma outra pessoa qualquer. Passamos essa vida toda com medo de vocês. Ah, supera. Eu não vou viver para sempre. E eu não tenho tempo para desconfiança. Eu preciso saber do... Minha... Minha... Meu povo... Preciso saber se meu povo vai ter paz depois que eu ir embora. O Templo dos Céus foi destruído pelo... No ataque dos monstros. É um lugar muito importante para deixar desse jeito. Vocês irão reconstruir? Eu pensei que vocês queriam o Templo. Eu pensei que vocês queriam. Quer dizer... Bem, nós queríamos. Até que ele ficou todo quebrado. Talvez nós devêssemos reconstruí-lo juntos. Como um símbolo do nosso acordo de paz. É uma ideia esplendida. É difícil saber o que perguntaram, o que pediram aqui. Tudo que nós queríamos de vocês era ser deixados em paz, eu acho. Deixados em paz foi o que nos colocou nessa bagunça. Quando a nossa comunicação... Onde a nossa comunicação morreu... A desconfiança aumentou. Até que perdemos todos os conceitos... Toda a ideia das suas verdadeiras intenções. Mas vamos proverter que isso não irá... Que nós não ficaremos sozinhos, mas... Nós cá estamos... Estamos aqui juntos e isso não vai mudar. Então, se nós... Se vamos coexistir pacificamente... Precisamos trabalhar juntos. É você. Eu prometi a mim mesmo que já... Se eu te visse de novo... Iria capturá-lo e colocá-lo na prisão. A carinha dele. Mas agora estamos em negociação de paz. Então, suas... Suas contas... Enfim, de treason. Treason é traição de... Tipo, de estado, de país. Enfim. Então, seus... Seus pontos aí de... Traição estão no momento suspensos. Eu suponho. Chefe! Você voltou! Nós estávamos mantendo o chão de deixar salvo... Enquanto você estava... Tinha ido embora. Foi difícil. Os monstros ficaram cada vez piores e piores. Difícil talvez para bruxas normais, né? Mas não para a gente. Não, não. Estava muito difícil mesmo. É... Eu acho que estava muito difícil mesmo. Mas então, de repente... Eles desapareceram. Foi um milagre. Normalmente desistir depois que nós combatemos eles tão... Com tanta força. Há uma coisa realmente especial que aconteceu hoje. Nós ouvimos sua voz de longe. Bem longe. Bem, mais do que só a sua voz. Não foi uma coisa grandiosa. Um milhão de vozes, todas ao mesmo tempo. Como aquela canção que você cantou para a rainha e para o rei. Foi aí que nós sabíamos que era você, chefe. Chefia, só... Já foi. E... Tudo ao mesmo tempo começ... Todos ao mesmo tempo começaram a cantar junto. É, teve uma sensação bem poderosa. Ah, é. Isso me lembra. Você, na verdade, tem uma... Uma canção, uma voz para cantar muito boa, Sam. Ah, obrigado. Parece que a gata está acabando. Então talvez Shandash não vai precisar mais de protetores. É, é verdade. A gente estava pensando sobre... Aposentar as máscaras. Estou pronta para me tornar uma bruxa normal de novo. Eu ainda não. Nós podemos combater um crime aqui em casa. Mas eu não poderia fazer isso sem você, Sam. Ah, que droga. Acabou, né? Aqui. Só essas pessoas. Aqui. Para cá tem alguma coisa? Não. Pronto para continuar? Sim. Sim. Continua. Ainda não. Ok, vem, pernas me diga Ah, tem umas borboletinhas A gente pode tentar juntar depois Ué, não dá pra conversar com eles? Oi, Farrell, cara de longe Enfim Quase um tempo e meio, não é mesmo? Estou feliz de estar vivo Depois de tudo que nós e o mundo passamos Ainda pensei que iria ver a capital de novo E olha só Tem bruxos aqui também Está tudo mudando tão rapidamente Mas depois de tanta guerra é uma coisa boa Acho que estou pronto para algumas viagens Da minha conta própria, Wayfaring, né? De ir pra muito longe Vou levar meu banjo e ver o mundo E de qualquer jeito que eu puder Wayfaring Porque tem tanta coisa pra fazer E tanta coisa pra ver O que há de errado em pegar Para os becos Tem essa frase na música do... Canção tema do Shrek Mas eu nunca parei pra pensar o que ela significa Eu acho que é pra você pegar uns atalhos, eu acho E o Never Know If You Don't Glow Ele está literalmente falando a canção do Shrek aqui Que é... Como é que é o nome? All Star? Acho que é All Star Agora não lembro And You Never Shine If You Don't Glow É, ele cantou a música Fez a frase mesmo Eu quero ser como você, Wayfaring Viajar pelo mundo E... Essas músicas aqui na direita Eu vi Mother 3 ali Viajar o mundo com uma canção no meu coração Fazer as pessoas felizes Para onde quer que eu vá É... Todos irão saber que eu estou vindo Só pelo som do meu bicho Então irão me chamar pelo meu nome Por um nome especial Como... Aquele cara fio Com o banjo É... Esse é o sonho Tem coisa aqui Oi, tá assustador Pensei que eu sou certeza que o mundo ia acabar Tô feliz que não acabou Que bom que o herói nos salvou Ela é mais legal mesmo Quisera eu encontrar ela quando ela estava aqui Ninguém sabe onde ela está agora Ela desapareceu A voz que ela queria viver uma vida com uma pessoa normal Agora que o mundo está salvo Ela é tão... Humble Tão humilde Isso Eu... Eu quero ser famoso Eu me pergunto o que ela está fazendo agora Quero ser forte como ela algum dia A velhinha dos biscoitos A hora de novo Aquela flor foi útil no final das contas Vocês querem passar para o mundo Ou coisa parecida, não é? O mundo está aqui ainda Então deve ter funcionado Meu marido me deu aquela flor Há muitos anos Caramba, não tem como uma flor Durar tanto tempo, né? Mas tudo bem Era uma flor resistente Acho que era isso que eu falo Eu estava protegido Porque era a última coisa que eu tinha dele Mas claro que não é verdade Eu tenho todas as memórias felizes juntos também A flor não varia tanto assim em comparação Dá-la Dá-la, entregá-la Se parecia ser a coisa certa Já fui finalmente capaz de seguir em frente com a minha vida Tá vendo? Até mesmo saí de casa Estou num humor maravilhoso Do tipo que eu não estive por muito, muito tempo Então eu fiz alguns biscoitos Estou partindo eles com todos hoje Até acabou o crédito aqui Que eu tenho que traduzir e lendo Então vai demorar bastante Mas vamos lá A gente está no segundo ainda Tem um monte Olá Parece que nós temos um Uma convidada especial aqui na plateia Agora que as fronteiras estão abertas de novo Nós as Botamos o pé na estrada Ou no rio Como é o barco Ainda nós somos uma banda Navegante Como piratas Não exatamente Mas olha só Eu até mesmo consegui um acordeão novo Nós ainda Nos lembramos Da sua canção também É isso aí Gostaria de ouvi-la? Claro Vamos lá É um Dois É três É quatro Aquela canção que eu Ventei na hora Bom Tá aí a canção A gente fez aquela hora Passaram todos os É Quando eu estava falando Quando eu estava falando aqui Passou o cat Todo mundo que deu apoio No kickstarter Não sei onde foi isso aqui E já acabou Tá ali ó Obrigado por jogar Quase Quase Que ele vai quebrar Eu não vou quebrar Meu acordeão dessa vez É muito caro E a gente não fala com Com a Com a dona aqui né Tá tudo bem Pera aí Eu não consigo falar com o pessoal lá em cima Acabou A gente não vai falar com todos Todos né Mas tá bom Pronto pra continuar Sim Vamos continuar É o meu filhinho Você finalmente vai voltar de volta Vai morar com a mamãe Não Ah que pena Seu pai finalmente voltou pra casa Depois de todos aqueles anos Ele se acomodou logo de cara Agora eu não posso Se eu consigo tirar ele de lá Não consegui nem fazer ele vir aqui Pra falar oi Não tá tudo bem Eu nem mesmo como é que Lembro como é que ele era Filhinho Isso é muito triste Pra até eu mesmo pensar a respeito Você cresceu sem o amor de um pai Talvez é por isso que você ficou desse jeito Filhinho Mesmo que você seja muito estranho Você sabe que sua mamãe te ama Certo Queria Queria poder Que eu Desejava eu ter te visto mais E ele jamais iria dizer isso Mas tristeza que seu pai Tá com vergonha De nunca ter te visto Nós deveríamos todos Nos sentar pra comer alguma coisa juntos Logo E ser uma família de novo Tudo que nós temos nesse mundo Somos uns aos outros Queridinho Não vamos deixar isso escapar Certo? Ok Você voltou Eu e Idaho Estamos muito bem Nós jamais teremos nos reunido Nos juntados sem você Muito obrigado Eu falando sério Ela me ensinou muito ao meu respeito Ninguém nessa cidade Aquele estava em mim antes de você Mas agora parece que todos acreditam É difícil sentir-se inútil Kui É difícil quando ninguém se importa com você Porque você não consegue controlar Se eles se importam Mas Você consegue controlar Se você se importa com as outras pessoas Ida não me deu Eu falei Ida Eu falei Ida Aquela hora Ida não Ida não me deu Me deu alguém Para me importar O que? Sei lá Eu nunca tive isso antes Mas assim que eu tive Me fez Me fez sentir muito Que as pessoas se importaram Me fez sentir-me importável Também Sei lá Agora que Elada está abrindo o laboratório Eu acho que eu vou lá A ajudar Eu nunca fiz Nada de ciência antes Mas eu quero aprender Ficar com a Elada Me faz me sentir tão especial Parece que nós podemos Ser de qualquer coisa com ela Cachorrinho Game Oh nossa Eu viajei aqui Com a sua recomendação Você lembra? Mas eu não esperava que eu E fosse te encontrar de novo Aqui está uma coisa especial Sobre ver um Um arroz familiar Num lugar estranho Eu tenho de colocar isso No meu guia de viagens Este lugar Realmente parece ser Isso parece ser Mesmo como um lugar De mudança Consigo perceber Que as pessoas estão Se esforçando Sofrendo Mas há esperança Para o futuro O novo laboratório É o maior que eu já vi Me pergunto Que coisas maravilhosas Eles irão descobrir lá Ok O que mais a gente tem? Esse pessoal A gente não vai falar nada Peter Você voltou Estivemos Toiling away Tipo Trabalhando aqui Sei lá Não sei Depois da nossa Jornada Para destruir a fábrica Nós tínhamos de criar Alguma coisa Para substituí-la A senhorita Astronoma Quer dizer A Elada Ela tem uma visão Grandiosa Para essa cidade Eu não pude fazer nada A não ser Ser levado junto disso Eu vejo que Miriam Está aqui também AdSense Parte de mim Deseja conversar Com ela de novo Mas Suponho que as coisas São Constrangedoras Esquisitas Estão Não sei lá Miriam e eu Estamos em jornadas Separadas Consigo ver que Agora Que aquilo Nunca deveria Nunca Era para nunca Ter acontecido Se ao menos Eu tivesse A sabedoria Para saber Disso Quando ela Sabia também Meu coração Ainda queima Por ela Mas De um jeito Respeitoso E não romântico Na cidade E Lara Tem mais Tem mais alguém Tem esse cara Maluco Ah Meu velho Comparsa Como você está? Com o barão Finalmente Deixando a fábrica Eu agarrei os meios De produção De Brinquedos E os E os Recorrei Modelei Para se tornar Meu laboratório Há tantas máquinas Aqui Com tanto potencial Nós Poderemos Usar isso Para Manufaturar Novas Tecnologias Para o benefício De todos Essa é a minha visão Para este lugar Um a um Uma a uma As estrelas Apagaram Até que Nenhuma mais Restou Estava observando O céu Naquele momento E aquilo Enviou um Calafrio Pela minha espinha Eu tinha certeza De que o mundo Havia chegado Ao fim Mas então De repente O céu Estava completamente Cheio Com novas estrelas Novas constelações Novas galáxias Uma nova esperança Para nós Eu não sei Por quanto tempo Nossa Lease on existence É Não sei Esse daí é tipo Termo técnico De Contrato Não sei Por quanto tempo Nosso É Contrato Sobre existência Se estendeu Mas me fez Reconsiderar O que eu Estive fazendo Com o meu Tempo Foi isso Que me trouxe Para cá Eles dizem Que as estrelas Guiam nossos Destinos Que algumas Podem Que Alguns Podem nascer Sob uma Estrela Da sorte E alguns Não Eu acho Que é um Monte de Baboseira Com Perdão pela Linguagem Que ela falou Mas Alguma coisa Poética Sob Com relação A um Novo céu De estrelas Não é mesmo? As velhas estrelas Que nos guiaram Estão mortas E agora Nossos destinos Estão nas nossas mãos Nós conseguimos Decidir O que irá se tornar O que Será deste mundo De agora em diante Talvez isso tenha sido Sempre verdade Mas agora Eu acredito nisso Eu espero Criar um bom futuro Tudo bem Tanto para continuar Sim É o barco Meitei Faz tanto tempo Você esteve se aventurando Eu estiver fazendo Algumas aventuras Nossas Nossas próprias Nossas próprias aventuras As areias Se juntaram Nossa tripulação Agora Nós estamos Cantando melhor Do que nunca Meitei Enfim Você tem de cantar Conosco Logo Também Junto De novo Eu vim a este mundo Com um sonho Ser o capitão Do meu próprio Tripulação De piratas E quando eu vi A primeira sereia Eu tive mais um sonho De encontrá-la De novo Minha vida toda Apenas para essas coisas Se tornarem verdade Realidade E agora Elas são É uma coisa especial Meitei Eu me sinto Abençoado Todos os dias Essa tripulação É mais do que Uma tripulação Somos uma família Uma família Que todos Nós escolhemos Juntos E é a hora Que meus sonhos Se tornaram realidade Eu quero Foster Deirdreams Quero Ajudar Sei lá Com os sonhos Deles É isso Que um bom Capitão Deve fazer E lembre-se Meitei Para essa família Você sempre será Como Um Primo Esquisito De alguma Coisa parecida O que estou dizendo É que você pode voltar A qualquer momento Nós te amamos Meitei A gente amar você Seria melhor Mas Camisinho Eu estou inteiro É Pertencius Estava preocupado Não achava que você Iria conseguir Moleques como você Não vão muito longe Neste mundo Pelo menos É o que eu pensava Após que você já Viu Umas coisas Por aí Talvez você Esteja tão Krusty Como o velho Lou Aqui Krusty Sei lá Tão Tão vivido Enfim Não Você definitivamente Não está Eu não sou muito De deixar o navio Mas o céu Está sendo Um espetáculo Hoje Nunca vi uma coisa Como essa Você tem de ser Grato pelos milagres Da vida Oh O bordo Dos 13 mil Grãos de café Voltou Os negócios Estão indo bem Enquanto esses Bolsos aí Estão se preocupando Com as meias Sereias Estive mantendo Nosso fluxo De grãos de café Bem indo forte Dinheiro Não vai se fazer Sozinho Não Quer dizer Eu estou fazendo Só Negócios Mas É a maior parte Eu não importo Tanto com essa Tripulação Eu quero que eles Tenham boas vidas Sabe Por isso que eu tenho De ser a pessoa Que fica de olho Nos grãos de café Esse é meu trabalho Nos manteve aqui Seguindo em frente Até agora Por tanto tempo É ótimo te ver de novo Você tem de tomar Um café com a galera Aqui mais tarde Ou é É mesmo Você e café Não se mistura Muito bem É bem É Tem uma Eu vi Essa nova coisa Aqui Chamada Decaf Descafeinado Se você gosta De coisas De ríveis Ora Se não é Aquele Tolo Voltou Para mais Só estou Brincando A verdade é Essa tripulação Toda é Tola Do mesmo jeito Enfim Tola pra caramba Mas ele não falaria Isso Estive Fuling Myself Estive me enganando Negando a Óbvia verdade É bom ter você De volta Então na verdade Estive pensando Em largar o café É Eu não Durmo muito bem Com ele É Quando tomo Né E me faz Sentir ansioso O tempo todo Eu nem mesmo Contomei Nenhum Hoje Ainda O céu Está Explodindo Com Estrelas Então Não foi Muito Difícil Ficar Acordado Serias Não falam Nada A gente Não entra Mas Tá Ótimo Quanto Para que Atirar Sim Incrustado Talvez Eles podiam ter Entregado Os grãos De café Mas a gente Não tem Dinheiro Não acredito Que Delphi Ainda está Aqui Quando deixamos Quando saímos Parecia que Estava Over Que a gente Estava acabado Para este lugar Estou feliz E fui e visitei O túmulo Da minha mãe Quisera eu Poder conversar Com ela De novo Estive Por todo mundo Agora Tocando meu Acordeão Assim como ela E eu acho Que estou ficando Muito bom Nisso também Eu queria Poder mostrar Isso a ela Será que Ela Eu me pergunto O que ela Iria pensar Disso tudo O mundo mudou De alguma forma Não é Havia um momento Em que tudo Estava Bullick Sem futuro Estava Desesperançoso Parecia que Todos os Espíritos do mundo Estavam próximos Mas não está Desse jeito agora Parece mais Estável agora Pacífico até Eu não sinto O mesmo medo Que costumava sentir Mas eu sinto Eu sinto falta De senti-la Por perto Bom Eu sei que Ela ainda está lá Por aí Apenas espero Que eu a tenha Deixado orgulhosa Campeão Campeão Esquecer Parece que Parece que Essa jornada Está Acabar Também Basicamente Acabar Também Gostei de cantar Com a gente De novo O que você acha Totalmente Pode deixar Mas não agora Eu não voltei Para casa Faz um bom tempo Eu quero descansar Um pouco Mas eu prometo Que eu volto Olha só Eu vou anotar Essa sua promessa Campeão A banda inteira Sente muito Sua falta Eu não pude ficar Muito longe De Delphi Por muito tempo É a minha cidade Ela me deu tanto Quando eu estive Crescendo Talvez Esteve Já passei Pelo mundo Todo agora Mas não Teria ido Em lugar algum Se não fosse Por essa cidade Eu devo Muito a esse lugar E eu vou Continuar devolvendo Porque eu tenho Sinto que Alguém aí Precisa de dar Minha ajuda também É muito bom Estar de volta Em Delphi É a mesma É o mesmo Dump É a mesma Espelunca Sem nenhuma classe De antes Mas eu passei Por uma transformação Eu Eu toquei O meu My heart Alto Tipo Toquei Para valer É No palco No palco mundial E eu voei Como uma hackeia Será que me lembra Do quão longe Eu cheguei Tenho que De te agradecer De novo Por me Reunir A banda Toda Minha é Meio que Rough around the edges Ele não é muito Afinado Mas ele consegue Os shows Eu achei Um deprimido Depressivo Mas o acordeão Dele Canta como um anjo E tem eu também Nós fazemos Um grande time juntos Você vai cantar Conosco Algum dia Também Não é Nós estamos Estamos fazendo Meio que um Tour de Retorno Aqui Comeback Voltar Mais ou menos Isso De volta Ao Crazy Raven De novo É Tão perfeitamente Um círculo Completo E depois disso Quem sabe Parece que Nós Podemos ir A qualquer lugar Agora Tenho certeza Que iremos Tem um negócio Piscando aqui Na esquerda Não tinha um negócio Parecia estar Brilhando ali É Bom Ver você Você lembra disso? É a melodia que você Compôs para a minha Loja de doces Seu moleque Skipper É Sei lá Jovenzinho Escrevi umas novas Litras Caso você Ovisse de novo Isso Atraiu crianças Para a loja Como feito doido Assim como eu queria Muito obrigado É Bom Ver você De novo Ele vai ficar só repetindo Tudo bem A cara Tá igual Bom Todos eles Tavam igual Até agora Estamos chegando Em casa Só tem a Seth Tem os Trolls Ah Humano Um humano ok Encontramos mais humanos ok Essa bruxa nos manteve a salvo Quando o mundo estava caindo Estava se destruindo, estava acabando Começamos a pensar que humanos Talvez sejam apenas ok Apenas começando a pensar Eles talvez ainda sejam terríveis Eu acho que eles são ok É difícil perdoar depois O que aconteceu conosco Aquele humano Definitivamente era terrível Aquele com cachecol E com a espada de raios Desculpação Eu acho que eu sei de quem vocês estão falando Você conhece aquele? Eles são tão ruins Humanos não são Na verdade desse jeito Eu prometo Ou definitivamente não todos daquele jeito Algumas vezes nós podemos ser Muito babacas Mas tem os bons também Por favor não desistam da gente Ok Ah é tão bom ver você Minha me contou muito a seu respeito Ela contou? Ah nossa sim Ela se importa muito com você Você a fez sentir algum tipo de calor Calor É enfim Ela nunca se sentiu antes Ela talvez nunca te diga isso Mas isso significou muito ouvir isso dela Significou muito pra mim né Ouvir isso dela Ela é uma garota tão solitária Sabe? Muito obrigado por estar lá Pra... Junto dela Opa Peraí não Deixa eu terminar de falar com a Amém Não tinha ideia de que eu iria ver vocês dois de novo Mas é claro Eu esperava Tinha esperança Mas a situação estava tão desesperaçosa Tudo que eu queria mesmo Era que a Miriam visse o mundo E visse amigo Antes que ela perdeste uma chance de fazer essas coisas Para sempre Estou muito mais grata por isso Do que eu estou pelo mundo ser salvo Ter sido salvo Eu sabia Logo de cara quando nos encontramos Que você era alguém especial Este mundo pode ser tão sombrio Pensamos de pessoas com coragem para sorrir E para cuidar dos perdidos e dos solitários Há tantos lá fora que precisam de ajuda Como a Miriam Precisamos de um pouco de amor Pronto para cá de luar Sim O que? Você está indo embora assim de jeito, Miriam? Depois de trazer seu amigo Todo esse caminho para cá Isso não vai dar certo, não Mas eles querem ficar para o jantar Você quer ficar aí e jantar com a gente? Isso parece legal Tchau 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 Mas a gente vai sair aí o tempo todo, né? Espero que sim. Estou cansado? Eu também. Nós viemos, percorremos um longo caminho juntos, não é? É. Obrigado por salvar o mundo comigo. Né? Eu não sei quem que está falando o quê. Eu devia perceber pela letra, mas eu acho que... Quem falou que é obrigado por salvar o mundo comigo foi o Bardo, né? Não ela. Obrigado por salvar o mundo comigo. É, obrigado. Por... Ser meu amigo. Ok. Tchau. E eu estou preso. Eu não consigo mais sair. Lembra que a gente fez o começo da primeira live disso aqui? Que a gente andou para a esquerda e falaram que você não está pronto ainda para ver isso aqui? Talvez seja agora a hora. Ou não? O que que significa aquelas coisas? Tá certo? Será que falta alguma coisa ali? Ah, meu Deus. Eu nem imaginava que o jogo tinha alguma coisa de completude. Se tiver alguma coisa a esse, eu vou ter que fazer depois. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Ok, estamos dizendo que eu tenho que cantar seguindo uma sequência aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas não está funcionando, eu acho. Deixa eu tentar aqui de novo. É que aquele redemoinho não tem aqui. Bom, vou tentar aqui. Triângulo. Estrela. Duas. Redemoinho. Coração. Estrela. Coração. Outro redemoinho. Estrela. Não. Ok, eu não sei como fazer isso aqui. Duas horas depois. Ok, vamos anotar isso aqui. Aparentemente. Aí a gente volta no começo de um novo jogo e fala com... Com o gato. Ele pediu uma senha? Eu não lembro disso. Triângulo. Lua. Crescente, não. Mingonte. Eu não sei. Pra esquerda. Redemoinho. Coração. Estrela. Coração. Meio redemoinho. Umas ondas, não sei. E outra estrela. Vamos... Vamos ver, então. 3 horas depois. Tá bom, mas para casa. Teste dormindo. Mim, 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 mim. Mim, 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 mim. E é o fim Muito bem Agora você consegue acessar a seleção de cenas Na verdade eu não estou dormindo, eu estou invisível É como se eu estivesse pulando aqui ainda Seleção de cenas Ok, vamos dar uma olhada então Talvez dá certo isso Vamos ver agora Miau Senha por favor Ok, vamos ver Agora vou seguir aqui o código Triângulo Para cima Lua Assim Edemoinho Assim Coração Assim Estrela Aqui Coração Aqui Edemoinho Falso Não Não consegue Falam que se você não conseguir Você pode tentar voltar para a última parte Veras Não Nossa, tem que andar Apertar para a direita Todo o caminho Não Apertar para a esquerda Talvez É o mesmo Triângulo Lua Redemoinho Coração Estrela Coração Meio Redemoinho Estrela Estrela Senha Senha Triângulo Lua Redemoinho Coração Estrela Coração Meio Redemoinho Estrela Oh, foi Miau Você resolveu Ok Ok Pro Anderson Greg ajudou Eles compor A maior parte Das canções No entanto Boa parte Edemo escreveu Uma também Escreveu Compos Aquela do Da fogueira Aposto que você gostou Daquilo Eu não vou mentir Esse jogo aqui Foi difícil Assim que eu concordei Em trabalhar nisso aqui Foi tipo O que eu fui fazer Mas eu sabia Que eu queria Trabalhar com o Greg E qualquer coisa Que ele fosse fazer Seria bom Eu acho que Deve ser Deve ter sentido Que eu queria Um desafio Eu não me lembro Na verdade Mas eu sabia Bem cedo Que tinha uma grande Difícil de que Eu iria Burn out Iria me esgotar Ou pisar na bola Fazer tudo errado Ou não tem mais Como escrever canção Ou compor canção Esse jogo Foi Tão Tem tantas músicas Que me assustou Pra caramba Mas é Vocês estão aqui Então E eu estou aqui Nós conseguimos 2017 foi um ano Muito difícil pra mim Uma coisa que eu pensei Que eu sabia Que era verdade A minha vida toda No final das contas Não era tão verdade Assim Então O mundo tem sido Tão nervoso E eu comecei a Apesar de ter começado O Wondersong Bem antes disso De repente Se tornou muito Mais importante Inverter o cinismo Pra variar um pouco Na minha vida Eu sou cínico Eu gosto de coisas cínicas Para contribuir Com uma coisa Cujo único propósito Era deixar as pessoas felizes Mas não tipo Feliz Vazio Raso Como um sitcom Ou coisa parecida Mas tipo Realmente felizes E jogar uma luz Para as pessoas Cujas vidas Estão Parecem estar Sentindo realmente Escuras E sombrias Estamos sentindo Muito melhor Agora A propósito Essa aqui Foi a maior Trilha sonora Que eu já fiz Talvez seja A maior trilha sonora De todas Normalmente vai ser A maior Que eu jamais Irei fazer É tipo o que? Quatro horas e meia? O plano iniciar É pra ser Realmente minimalista Para que nós Terminássemos E eu continue Segui com esse plano Até metade Do ato 2 Então Nada mais Foi minimalista Eu sou muito ruim Com minimalismo Eu gravei Performances Ao vivo Em 24 Diferentes Instrumentos Nesse jogo Não tenho ideia De quantos Instrumentos digitais Eu vou usar São usados É Bastante Ah e você sabe Que a última Grande canção No final do jogo Lá Aquela que todo mundo Canta junto Nós pegamos Um coral Pra isso Mas não um coral De verdade É apenas pedir No Twitter Quem queria cantar Pra gente E 75 pessoas Cantaram pra gente Umas pessoas Tinham uns Microfones Bem chiquetosos E tal E algumas pessoas Cantaram nos telefones E no laptop E algumas pessoas Cantaram lindamente Algumas pessoas Não Mas todos tentaram E todos se importavam Todos ligaram E é isso que Do que se trata O Andersong Todos tentando Todos se importando E fazer uma coisa Linda juntos Mesmo que não seja Uma coisa que você Acha que você Seja bom mesmo Em fazer E todos disseram Que minha voz E todos que disseram Que minha voz é terrível No coral Estavam completamente Erradas Essas pessoas Na mesma semana Que eu comecei A trabalhar Nessa música Minha esposa E eu Descobrimos Que iríamos ter Um bebê Eu não sei Quando que você Está lendo isso Mas vai ser Em 4 de março 2019 Já desceu Então Parabéns Então Nós talvez Já o Tivemos Ou ainda Ainda não Mas espero Que vá Tudo bem E aí Você está aqui E eu estou aqui Nós conseguimos Somos apenas pessoas Que fizeram esse jogo Você pode fazer Coisas legais Também Apenas tente E se importe Até mais É isso E aí Você nos encontrou E aí Eu sou a Em Eu fiz Todo o design De som Desse jogo Significa que eu gravei E editei as vozes O ambiente Passos E um monte De coisas tolas Estou muito Grata de ter Tido a chance De ser parte De Wondersong Eu acho que É muito especial Estou tão feliz De ter ajudado A acrescentar Uma coisa Tão positiva Para o mundo E também Muito grata Que você Tomou tempo Para jogar Espero que você Tenha se divertido Escutando Todos nós Colocamos muita Energia E amor Como esse Jogo Só No som Do jogo Eu acho que É uma parte Muito importante De contar Histórias E isso Pode acrescentar Tanto valor A isso Para se escutar Então Significa muito Para mim Ter sido capaz De trabalhar Junto com o Greg Quem realmente Se importou Com isso Desde o começo Nós tivemos Muito Nos divertimos Muito Criando tudo Isso aqui Juntos Parece até Maluquice Agora Deixando Isso tudo Ir Tipo Passa o maior Tempo Criando E no final Você Solta A criação E pronto Espero que No final Das contas Que você Manteve Alguma Parte Dessa Sensação Que Nós tiramos Depositamos Dos nossos Corações Espero que Isso Seja bom O Anderson Foi o primeiro Jogo no qual Trabalhei Lá em 2016 Foi quando Eu comecei Com os jogos Indie Trabalhei em Alguns Desde então Mas esse aqui Foi o meu Foi o que Foi a minha Maior constante Também o mais Próximo Do meu coração Os temas Que Greg Explora Realmente Ressoavam Comigo E eu acho Que eles são Ideias super Importantes Para se espalhar Agora Então foi Maravilhoso Contribuir Para isso Para mim Para mim É muito interessante Olhar de novo As coisas Lá do começo Todo o caminho Até o fim E ouvir Como o som Muda Foi muito fácil Crescer com Esse jogo Porque nós Tornamos cada Ato Um Um tema Diferente Sonicamente De maneira De som Sonoramente Houve muitos Experimentos Hora de alguns Fun Facts Alguns Algumas Curiosidades Há 5.084 Sons É muito Por um jogo Indie Eu e eu Fizemos as vozes Da maioria Dos personagens A maioria Dos sons São gravados Então Muitos Desses sons São a minha voz Muitos Dos sons Do ambiente Variam Dependendo De onde você Está Há tantos Detalhezinhos Tolos Tão Tolos Bem Obrigado Por escutar Carinha feliz Dá um Legzinho Aqui Beleza É Sou o Greg Eu fiz esse jogo É muito Legal Conhecer você Você realmente Descobriu Como chegar aqui Sozinho Não Eu olhei na internet Isso Tá ok se você olhou De qualquer forma Eu tenho muito A dizer pra você Estou Bem tocado Que você Chegou até aqui Do fundo Do meu coração Eu quero dizer Obrigado Obrigado por jogar Esse jogo Significa muito pra mim Coloquei muito amor E pensamento E esforço nisso E é realmente Especial Fazendo uma coisa Como essa E partilhar Com alguém Eu genuinamente Espero que você Tenha gostado Conforme eu estou Escrevendo isso Eu não tenho Ideia Do que vai acontecer Quando esse jogo Sair Eu não sei Quantas pessoas Irão jogá-lo Ou se alguém Até mesmo Irá encontrar Essa mensagem Mas mesmo Que uma pessoa Se importe com o jogo Isso torna isso Válido Pra mim Então acho que Não é apenas Obrigado por jogar Mas obrigado Por se importar Espero que um dia Você possa Conseguir fazer alguma coisa Também E partilhá-la É tão importante Se expressar E o mundo Precisa ouvir sua voz Você consegue Você é especial E você merece amor Eu realmente Acredito nisso Você pode ficar por aqui Quanto tempo você quiser Se você continuar Conversando comigo Eu vou conversar Sobre como foi Fazer o jogo Se isso é interessante Pra você né Antes de ter começado Wondersong Eu morei Na minha bicicleta Que? Por 5 meses E passei E pedalou Por todos os Estados Unidos Junto Pelo caminho Encontrei muitas pessoas E fiz uma coisa Que eu nem pensava Que conseguia Eu estava me sentindo Bem otimista Com relação a vida E a humanidade E eu queria fazer um jogo Para expressar isso A primeira coisa Que eu fiz Foi a Roda de música colorida Isso aqui né E com isso E só isso Fultuando num vazio Sem nada Eu queria fazer um Controlador Fazer com que o controle Virasse o instrumento musical E para fazê-lo Ser do jeito mais natural E divertido possível Quando eu vi Que funcionou Mais ideias Começaram a vir Para mim Então começaram A vir Que nem uma cachoeira Demorou um tempo Até acertar Toda a história Eu tinha A ideia Na minha mente Mas estava faltando Alguma coisa Então eu tive Uma epifania um dia E a ideia Da canção da terra Veio a mim Eu me lembro De chorar um pouco Quando Pensei nisso Aquilo era a chave Para destravar Todo o formato Da história Minha ideia original Apenas se tornou O ato 5 Olha só Que é o que Mais demorou Mas enfim E o mundo De Wondersong Começou a tomar formato O ato 1 Se fez aí Em mais ou menos Alguns meses Fiz incontáveis mudanças Para ele De gente Mas é basicamente O mesmo que está agora Meus amigos Jogaram e pensaram Que tinha potencial O que eu precisava Precisava era de sons E música E de framerate Não caindo Eu tentei gravar Minha voz Para fazer todos os sons E eu escrevi As Compus Algumas músicas também Mas eu estava pedindo Por algo melhor Do que eu podia dar A ele Simplesmente Basicamente Eu percebi Que o áudio Tinha de ser Incrível O que significava Que eu precisava De dinheiro Então eu coloquei No Kickstarter A resposta Para o Kickstarter Foi muito Maravilhosa Todos estavam Tão entusiasmados O jogo Se tornou Mais do que Uma fanart Do que Qualquer outra Coisa que eu Tinha feito Havia tantos Músicos Pedindo para trabalhar Comigo Eu me senti Foi uma coisa Muito especial Mesmo assim Eu não sabia Se eu iria conseguir Fazer isso até o fim E quando eu fiz Parecia ser um milagre Cada passo do caminho Eu senti Como se estivesse Fazendo uma coisa Um pouco grande Demais para mim Então simplesmente Narrowly making Fazendo isso Pouquinho por pouco Ele Parecia tão poderoso Encontrei Gordon Através de alguns amigos A música dele Para o Parkitect Deve ser um álbum Algum jogo Não sei Tinha uma vibe Muito boa Ele realmente Acreditava no Andersong Apesar dos Fum dos modestos E da grande ideia E ele era Local Então nós podíamos Trabalhar juntos Próximos Depois de uma longa procura Eu finalmente encontrei O meu músculo M foi a primeira Contratada dele E o Andersong Foi o primeiro jogo dela Ela trouxe Tanto entusiasmo Para o jogo It bowled me over Aquilo me derrubou Sei lá Me assustou Então nós Começamos a trabalhar Fizemos o jogo Mas quase que Perfeitamente Em sequência Ato por ato Eu apenas Iria seguir em frente Desenvolvendo Gameplay E cenas Escrevendo as cenas Então E me Soprava a vida Naquilo No jogo Com o áudio Gord estava Ocupado Com outras Coisas Mas ele Depois acabou Acompanhando Demorou mais ou menos Dois anos Para Para trabalhar Até o final do jogo Então mais alguns meses De refinar De polir alguns detalhes E de consertar Algumas coisas Podia conversar Para sempre Sobre isso Tomou minha vida Toda Por três anos Mas eu vou parar Aqui por hora Sem H Obrigado por escutar E nós Fomos em frente E acrescentamos Alguns comentários Algumas nossas Comentários Nas cenas No jogo Olha Fica Procura elas aí Se você quiser aprender mais E Obrigado por jogar Realmente significa muito Para mim Mais do que eu consigo Colocar em palavras É decente Coração É isso aí É basicamente isso Gente Que eu sempre falo Se tiver Pelo menos Uma pessoa Que se importa Olha só Muito bom Vou ouvir essas As palavras deles Agora Que aproveitou Que aproveita as lives Alguma coisinha Os episódios editados Já valeu Então é isso Este então foi Wondersong Foi mais rápido Do que eu esperava Eu achava que tinha Oito atos Eu tinha lido isso Em algum lugar Não lembro onde Mas Não Acho que não Se porventura Tinha alguma coisa extra Eu Vim te ver Alguma outra live Mas hoje Realmente não vai dar Tem que sair daqui a pouco Mas é Wondersong Que maravilha Beleza Então gente Muito obrigado Vamos colocar aqui Uma Essa música Eu não lembro Como era a música Não é tão ruim Para essa cena Mas é Muito obrigado Então pela presença Mas é o que eles falaram Não mano Se Você tem uma coisa Tenta lá Se importe Faça Se você conseguir atingir Uma pessoa que seja Ajudar uma pessoa que seja Não vai valer a pena Não E Projeção Ajuda 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 Ajuda